Doze novelas, então assim, eu fiz muita novela. E eu queria realmente fazer outras coisas. Saí da Globo, saí do contrário, pelo contrário do que muita gente falou, noticiou na época. Saí super bem, eu lembro, eu tive diversas reuniões. Falei, olha, eu quero, eu preciso, eu quero ter a Globo. A Globo pra mim é tipo casa, família, né? Imagina, eu passava mais tempo lá do que na minha própria casa. É, é. Então, eu quero ter a Globo na minha história pra sempre. Mas hoje, eu quero viver outras coisas. Que graças à minha trajetória na Globo, eu posso escolher agora, nesse momento, falar. Eu quero, quero trabalhar com streaming. Eu quero, eu quero me aventurar, eu quero parar pra estudar. Eu queria muito, eu lembro que eu queria muito parar pra estudar. Falei, nossa, eu vou estudar porque eu não sou atriz, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou estudar. Eu vou estudar até eu voltar boa. Eu vou voltar boa, eu vou ser boa, vocês vão ver. Você conseguiu estudar? Não, eu já inventei um trabalho novo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.